Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada agradecendo aí os seus comentários, as suas curtidas para que cada vez mais pessoas possam estar acessando esses conhecimentos e a gente pede sempre que você não só ouça você põe em prática para que você possa ver a importância desses conhecimentos e que você possa levar a sua vida para um outro nível, tá? Então a sacada de hoje é a seguinte, encontre o quanto antes o caminho do seu coração, investigue, experimente, prove os vários sabores da existência não desista até encontrar o seu caminho, lembre-se, você está aqui para fazer a diferença no mundo essa coisa da investigação para mim é cada vez mais importante no meu curso, deu um salto quântico na mente, eu digo para os meus alunos olha, todo o objetivo desse curso é despertar em você a capacidade de você ser um cientista, uma cientista de si mesmo ou seja, a sua capacidade de auto-investigação, parar de procurar fora, ou seja, as soluções para os seus problemas e entender que é dentro da gente que estão todas as soluções e estão todas as possibilidades o que a física quântica está trazendo, por isso que é chamada física das possibilidades é que na verdade nós vivemos num mundo onde as possibilidades são infinitas e o potencial humano é infinito desde que você procure exatamente estar investigando-se que você possa estar olhando para você e que você possa estar dando a diretriz para que o seu cérebro possa armazenar novas memórias porque se você está ali fazendo, repetindo as mesmas coisas todos os dias, naturalmente isso não vai ser possível então, o que é o caminho do coração? é o caminho que a gente se realiza fazendo, é o caminho que a gente se alegra fazendo é aquele caminho onde a gente se diverte com o que a gente está fazendo mesmo, eventualmente, a gente se sentindo cansado mas quando você está cansado, mas você está feliz com aquilo que está fazendo o cansaço parece que não incomoda a gente consegue superar esse cansaço a gente consegue ir além porque a gente tem uma motivação interior a gente tem um propósito então, eu trabalho muito nesse sentido de despertar nas pessoas a busca pelo seu propósito de vida a busca pela sua missão de vida e quando a gente está vinculado a um propósito ou seja, a nossa existência tem um significado então, isso passa a nos trazer um outro nível de motivação e aí, a gente passa a viver de uma maneira completamente diferente onde trabalhar deixa de ser um esforço deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma diversão, tá? então, veja se você está fazendo isso se não, procura se conectar ao caminho do seu coração que isso certamente irá fazer uma diferença enorme na sua vida ok? se você gostou, deixa aí a sua curtida deixa o seu comentário e amanhã tem mais uma sacada quântica para você até lá, um grande abraço Olá, tudo bem? eu tenho um aviso especial para você é o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você ok? ok? ok?